Olha só, olha só, Duduzinho tá te chamando Convidando, convocando Então chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Tudozinho tá te chamando Chega mamando, chega mamando Olha só, olha só, olha só, olha só Eu te convidei pra festa, putaria vai rolar O céu vai sair daqui, quando eu clarear Porque eu vou te dar um atalho e vou ficar observando Tu veio, né? Então chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Tudozinho tá te chamando Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Duduzinho tá te chamando Convidando, convocando Então chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Tudozinho tá te chamando Chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Eu te convidei pra festa, putaria vai rolar O céu vai sair daqui, quando eu clarear Porque eu vou te dar um atalho e vou ficar observando Tu veio, né? Então chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Do Deuzinho tá te chamando Chega mamando, chega mamando Chega mais, chega mais, chega mamando Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Cha, 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 cha Legenda Adriana Zanotto